Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje trouxe para compartilhar com vocês aqui um chegadinho aqui no canal, tá? O meu primeiro chegadinho aqui, tá bom? Chegado não pago, né? Chegado presente, tá? Que foi da Cristina, né? Cristina Channel Perfumes, que ela também tem canal. Convido vocês a irem lá conhecer o cantinho dela, dar uma força lá para ela, que ela também fala super bem, né, de perfumes e tem um perfume melhor que o outro. Eu sou encantada pelos perfumes dela, tá, gente? Perfumes maravilhosos, maravilhosos mesmo. E ela quis fazer esse carinho aí com, né, eu vi que ela fez com a Lucinéia, não sei se ela fez com mais alguém, tá? Que eu não vi, mas com a Lucinéia sim. Ela fez e entrou em contato comigo, né? E quis fazer aí, ela quis fazer essa, essa, esse agrado. E ela me mandou alguns decantes nesse pacotinho aqui, tá? Olha, chegou direitinho aqui, tá, Cris? Tudo certinho. E chegou aqui bem embaladinho e eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? O que ela me mandou aqui. Aí, colocou também nesse saquinho bonitinho, ela fez, sabe, um pacotinho bem bonitinho, um pacotinho de carinho, tá bom? É isso que o YouTube nos proporciona também, tá, gente? Tem aquelas pessoas que chegam aí para somar com a gente. Isso é muito interessante, é muito legal. Não só pelo presente, tá, gente? Não estou falando pelo presente, não. Pela amizade, tá? Porque aqui também a gente, por mais que a gente esteja longe, assim, uma da outra, mas aqui também fazemos amizagens através aí, né, do carinho, através do cantinho uma da outra. Só de ir conhecer o cantinho da outra, participar aí no dia a dia, está aí. Parece que a gente está próximo, perto, sabe? Uma da outra e isso é muito legal, tá? E eu já agradeço, tá, Cristina, pelo carinho, vamos por assim, que você teve comigo de separar, de pegar ali um pouquinho do seu perfume, colocar num decante e ir lá mandar para mim. Gente, isso aí é um carinho que é só quem recebe mesmo isso para saber o quanto isso é gostoso, tá bom? O quanto isso é gostoso. A gente se sentir, assim, querida, tá? Por uma pessoa que a gente nunca teve contato, assim, né? Contato físico, assim, somente pela uma tela. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, eu super agradeço você, Cris, por tudo, tá bom? Então, aí ela me mandou, ela me mandou esse daqui, gente, olha, que é o... Nahrir, acho que é Nahrir, tá? Eu não sei pronunciar esse nome certo, é um perfume árabe, não vai focar, tá, gente? Porque ela fez um... colocou um nome aqui que saiu. Mas eu andei olhando, é um perfume árabe, perfume muito intenso, tá, gente? Maravilhoso. É um que tem... eu vou... se eu conseguir, eu vou deixar a foto dele aí, tá? É... que tem um... a tampinha dele é uma cabeça de um cavalo, tá? Nossa, é um perfume que você... só de você tocar aqui, você vai ficar... a gente fica o dia todo cheirando, tá? Assim, é... exalando esse perfume. Eu não conhecia esse perfume, estou amando, tá, Cris? Eu já usei um pouco, dá pra ver que eu já usei pra... pra conhecer, né, essa maravilha aqui. E... amei, 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 amei conhecer esse bonitinho aqui, tá bom? Então... a Cristina é show, é show, tá, gente? Um também que ela me mandou foi o Burberry. Esse aqui, olha. Vamos ver se vai dar pra focar esse. Que delícia também, tá, gente? Esse... que... que fantástico, que fantástico. E que carinho, né? Que carinho. Né? Qualquer pessoa que faz isso pra gente, né? Ainda mais a Cris, que mora tão longe, lá na Holanda, em... Eu esqueci o nome da cidade dela, nem consigo falar, tá, gente? É um nome bem... bem difícil aí. Não é pra mim. Mas eu agradeço a Cris, porque a Cris, ela é... nossa... É uma fofa, uma fofa. Aí... também ela me mandou o Jador, tá? Que... É uma querência aí de muitas pessoas. Não vai focar, né, gente? Porque... Mas vamos tentar aqui. Aí, acho que deu. Esse também, gente, eu... Eu usei... Todos eu já experimentei, tá? Eu tenho vários aqui que... Dizem que lembra, que vai na vibe, sabe? Mas o original, que é esse, eu não tinha ainda, tá? E falo com vocês que... Os perfumes nacionais que lembram, não fica pra trás não, tá, gente? Lógico que um original é um original, né? Mas se a gente não tem condições de comprar aí... E... Comprar um similar... É bem legal também, tá? Vai aí... No gosto... Assim, vai na linha olfativa legalzinha. Alguns, vai sim, tá? Aí, ela me perguntou se eu tinha curiosidade de conhecer alguns... Que assim... Né? Que ela tem... E que eu queria... É o meu sonho, tá, gente? Comprar esse perfume aqui. Um dos meus sonhos. São vários. Mas um dos meus sonhos é esse bonito aqui, tá? Olha. O Chance. E ela me mandou. Gente. Eu já tinha curiosidade. Já tinha vontade agora. Isso aflorou mais e mais, tá? Quando eu tiver aí... Condições. Com certeza. Com certeza. Vou trazer esse perfume pra mim. Tá? Maravilhoso. Esse Chance aqui. É um Chanel, né, gente? Chanel é Chanel. Aí... Ela também... É... Me mandou esse daqui. Esse Mosquino Toy 2. Toy 2. Eu tô sem óculos aqui, tá, gente? Me mandou também essa amostria. Eu também experimentei, tá? Que é... Esse aqui tem cheirinho. Tem até aqui uma fotinha aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha. Uma moça aqui é com... Um chiclete. Tá? É esse cheirinho, tá, gente? É um cheirinho de chiclete. Aí de morango. De uma fruta... Assim, um morango. Uma coisa assim... Cheirinho de bala. Você que gosta de perfume. Que vai aí nesse... Nessa linha aí. É esse perfuminho aqui. Da Mosquino. Tá bom, gente? Acho que é assim que fala. Esse Mosquino... É aí, ó. Bublé... É isso aí mesmo, tá? É um chiclete. Tá? Ele lembra um chiclete aí. Uma goma de mascar. Não sei como que vocês gostam de... Muito gostosinho. Pra vocês que gostam. Tá bom? Obrigado, Cris. Gostei também, tá? E também me mandou... Esses... Esse creminho aqui, olha. Tá? É... Confidência... Essa amostrinha. Não usei ainda, tá? Não deu tempo. Não usei ainda. E me mandou também... Esse outro aqui. Tá? Aqui também é um... Acho que é um colágeno, tá bom? A Cris é... É... Fantástica. Então, foram esses, tá bom, gente? Os meus... O meu pacotinho do amor aí, tá bom? A Cris me mandou o meu pacotinho do amor. E eu super amei. Eu super agradeço. E convido vocês, gente, a ir lá conhecer o cantinho da Cris. Ela é uma fofa. Ela é uma pessoa, assim, sabe? Que fala também sobre perfume. Tem só perfumão. Perfumão é... É a cara dela, tá bom, gente? Ela só tem perfumão. E é uma maravilhosa, uma maravilhosa. Uma pessoa, assim, é excepcional. Tá bom? Desde já, já te agradeço. Já te agradeci, né, Cris? Mas eu já te agradeço novamente. Muito obrigada por me proporcionar aí a conhecer esses cheirinhos aqui que eu não conhecia, tá? Alguns da Rir mesmo eu não conhecia. Eu já adoro conhecer alguns inspirados, né? O Burberry também, alguns inspirados. Mas nada como você ter o perfume mesmo original. Agora sim, eu tenho uma propriedade para falar se parece ou não com alguns cheirinhos que eu tenho aqui, tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E por favor, gente, vai lá conhecer o cantinho da Cris, tá bom? E deixa lá o seu joinha. Se inscreva no canal dela, tá? Porque ela é uma pessoa aí que está na luta também faz tempo, tá bom? Precisa de inscritos. E como eu também, né? Mas eu convido vocês para vocês irem lá conhecer o cantinho da Cris. Vocês vão amar, tá bom? Tchau, gente. E obrigado. Super, super obrigado, Cris. Tchau. Até o próximo vídeo.